E aí galera, eu sou o Emil Shayebe, empresário e produtor musical aqui da Valetis Records e esse é o One Take. Pra quem não sabe, o One Take é um programa criado aqui dentro da Valetis Records e tem o intuito de abrir espaço para as bandas independentes e autorais mostrarem seu trabalho. Como é que isso funciona? A banda entra lá dentro do estúdio, faz tudo ao vivo, sem edição, sem overdub, sem nada, sem correção nenhuma, só com uma mixagem do que foi que eles tocaram. Não existe restrição nenhuma de estilo musical e qual o intuito? É mostrar realmente quais são as bandas competentes que conseguem fazer a música ao vivo soar tão bem quanto gravada. E a banda escolhida dessa semana é a Elefante King, que é uma banda de Stoner Rock, que é bem pesada e vamos ver o que os caras vão aprontar. Elefante King na área, Bauru, São Paulo. A gente veio aqui no One Take, aceitamos o desafio para tocar um pouco de Stoner Rock para vocês. A gente veio aqui no One Take, aceitamos o desafio para tocar um pouco de Stoner Rock para tocar um pouco de Stoner Rock para tocar um pouco de Stoner Rock. E tem um pouco de Stoner Rock para tocar um pouco de Stoner Rock. E o que a gente vem aqui no One Take, o que a gente vem lá no One Take, o que a gente vem lá no One Take. Every mortal soul in the fire is fading away Another memory has lost in another one Fade off, another chance to put my soul to rest Another memory has lost in another one Fade off, another chance to put my soul to rest I'm sorry I can't go near, I'm in the bottom And all is black, and all is black Another final that can do it again My body aches in soil and stone All my trouble through time and space Another life I've wasted Another memory has lost In another one Fade off, another chance to put my soul to rest Another memory has lost in another one Fade off, another chance to put my soul to rest To rest To rest To rest To rest To rest E aí, curtiu? Então se você tem um projeto musical com música autoral e tá afim de participar, Entra lá no Facebook da Valetes Records Curte a página, deixa seu link lá com a demo, com vídeo, qual for o estilo musical não tem importância A gente tá analisando toda semana e tá selecionando a dedo quais são os projetos e as bandas ou os artistas solos que vão participar Quem sabe o próximo não pode ser você Valeu! Tchau! 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 Tchau!